Pessoal, as próximas recompensas de Luffy, Zoro e do bando do Chapéu de Palha está chegando nos próximos capítulos de One Piece, então bora analisar agora! Fala galera, beleza? Cássio na área. Pessoal, como vocês sabem, estamos no arco de Egghead e com certeza após o encerramento desse arco, teremos a recompensa do Chapéu de Palha aumentando. Por quê? Temos alguns fatores a considerar aqui, no caso é um encerramento de um arco, sempre que encerra um arco assim com um impacto muito grande na história, temos aumento da recompensa dos personagens. Também teremos o Luffy e o Zoro derrotando inimigos principais e poderosos, como Kizaru e Lucy. E também temos, no caso, o Morgans, aquele do jornal, ouvindo tudo à distância, lembrando que Vivi e o Apon estão junto com ele. Então tudo isso vai ocasionar na recompensa dos Chapéus de Palha aumentando, principalmente em Luffy e Zoro. E é isso que a gente vai analisar agora. Mas antes do vídeo continuar, deixa o like, compartilha, se inscreve no canal, pois isso ajuda demais a gente. Então bora galera! Primeiro vamos começar por Egghead, que é o encerramento de um arco agora, o encerramento de Egghead, da parte de Egghead. E isso com certeza vai aumentar a recompensa deles. Mas por quê? Vamos começar pelos primeiros pontos. Primeiro teremos o Dr. Vegapunk entrando ali pro bando do Chapéu de Palha. Não sei se ele vai fazer parte do time do Chapéu de Palha de vez, porém ele tá sendo perseguido pela Marinha, que é ser morto a todo custo, e vai embora com o Luffy e o bando do Chapéu de Palha. Então a gente pode supor, ou ele vai ficar um tempo com o bando do Chapéu de Palha junto ali, ou vai ficar permanentemente. Ou pode ser que simplesmente ele vá pra junto do exército revolucionário futuramente, já que ele tem uma amizade com o Dragon ali, já que a gente sabe. E um ponto interessante, o Dr. Vegapunk entrando pro bando do Chapéu de Palha agrega demais a recompensa deles. Porque o cara é um gênio, o cara criou um monte de coisa. Criou roupas especiais, roubou gigante, criou serafins, criou tudo mais. Até a Motor Flame, que taca fogo, destrói uma ilha, que o Insama quer, que os Grossei quer, ele criou. Então o cara é um gênio, imagina ele trabalhando junto com o Frank. O Frank já faz muita coisa pro bando do Chapéu de Palha. O navio faz robô, faz espada, faz barco, faz o carambaquato. Imagina o Dr. Vegapunk junto, duas mentes completamente inteligentes, trabalhando junto para construir, para agregar pro bando do Chapéu de Palha. Então, esse é um ponto que sobe a recompensa. O fato do Dr. Vegapunk estar junto com o bando do Chapéu de Palha. E não só ele também. Temos que lembrar um ponto interessante. Temos também a Joely Bone, que é uma supernova, provavelmente se juntando ao bando do Chapéu de Palha. Pois ela já não tem mais seu antigo bando. Eles foram capturados pelo Akainu aquela vez. Ela tá sozinha, então já não tem mais ninguém. E ela é uma supernova poderosa e pode fazer parte do bando do Chapéu de Palha. E é isso que muita gente teoriza e espera que aconteça. Já passando pro próximo ponto, é a batalha de Luffy contra Kizaru e Zoro vs Luce. Pessoal, o Kizaru é um almirante. Por mais que o Kizaru, no meu ponto de vista, não seja mais forte que o Kaido, no meu ponto de vista, o Kizaru não é mais forte que o Kaido. Tem gente que acha que sim, tem gente que acha que não. Mas o fato é que ele é um almirante, um dos postos mais altos da marinha. Imagina o Luffy derrotando um almirante. O quanto que isso não vai aumentar pra recompensa. Ele vai aumentar e muito. Ele derrotou um almirante. E no meu ponto de vista, já tá na hora disso acontecer. Como o próprio Luffy disse no capítulo, ele tá 100 vezes mais forte que dois anos atrás. Então, tem que acontecer essa batalha que já tá acontecendo. E o Luffy tem que derrotar o Kizaru. Muita gente quer que o Luffy se sinta pressionado na batalha contra o Kizaru e fuja. Eu não acho que esse é o ponto. Eu não acho que isso agregaria a eles. Então, eles tem sim que acontecer essa batalha e o Luffy derrotar o Kizaru. Com relação ao Zoro, eu acho o Zoro muito capaz de derrotar o Robin no Luffy. Como eu já disse anteriormente, o Luffy tem o nível de um comandante, de um capitão. Então, é um nível assim, mais ou menos, do King, do Katakuri. Mais ou menos nesse nível o Luffy tem. Ele não foge muito. Não adianta falar que o Luffy tá no mesmo nível do Kaido que não tá. Tem muita gente aí que tá meio que bebendo. E pessoal, vamos lembrar alguns pontos. O Zoro, com o seu Haki do Rei, o Zoro sabe usar Haki do Rei. O Zoro, com o seu Haki do Rei, fez um ferimento no Kaido, que o Kaido disse que vai deixar uma cicatriz. O Zoro usando o Haki do Rei. E o Kaido tem uma resistência, uma pele, as escamas, muito mais resistente que o Tenkai do Robin no Luffy, pessoal. Na minha opinião, o Kaido tem uma pele muito mais resistente que o Tenkai do Robin no Luffy. E no caso, o Zoro fez uma cicatriz com um golpe usando o Haki do Rei no Kaido. Você acha que ele não vai fazer um golpe que vai fazer um corte grande no Luffy, derrubar o Luffy? Feio. Sem querer tirar, sem contar que com a Ema do Zoro, ele junta muito Haki, muita energia naquela lá, e dispara golpes muito poderosos com a Ema. Tanto é que a Big Mom falou pro Kaido, desvia desse golpe, se não, partilhe no meio. A gente viu o quão poderoso é. No passado, a gente tem aquele capítulo do mangá que o Zoro tentou cortar o Luffy. Ele defendeu, deu um golpe no Zoro, mandou ele longe. Então, isso vai mudar agora. O Zoro tem a Ema, que concentra muito o Haki e é capaz de fazer cortes tremendo. O próprio Kaido desviou de um golpe desse. E o golpe de Haki do Rei e do Zoro fez um corte no Kaido, que ia gerar uma cicatriz. O próprio Kaido falou isso. Sem contar que o Zoro é muito resistente, muito overpowered. O cara tancou um golpe da Big Mom e do Kaido. Você acha que ele não aguenta o Robin no Luffy? Pelo amor de Deus, gente. O cara tancou um golpe da Big Mom e do Kaido. O cara deixou uma cicatriz no Kaido, um golpe com o Haki do Rei. E o Kaido desviou de um golpe dele, se não ia pra China, rapaz. Então, se acha que ele não derrota o Lucy, vocês é que estão fumando. É que acha que o Zoro não derrota o Lucy. Então, Luffy, no modo Nika, derrota a Kizaru. E Zoro, com o seu Haki do Rei, derrota a Lucy, sim. Terceiro ponto, no meu ponto de vista aqui, é o Morgans. Ele tá ouvindo tudo o que acontece em Egghead. Ele tá ali, no caso, já conversando com a Vivi e com o Apon, que vai acusar o Luffy de sequestrar o Vegapunk e tudo mais. E imagina a hora que o Morgans subir ali. Nossa, o Luffy derrotou o Kizaru. O Zoro derrotou o Lucy. Imagina os Jornais. Extra, 13 pessoas enganadas. Então, a recompensa dos dois, no meu ponto de vista, o bando do Chapéu, a gente fala inteiro, vai subir a recompensa. Mas Luffy e Zoro vai subir demais. Eu acho que o Luffy dos três bilhões vai pra uns 4 bilhões, 4 bilhões e meio. O do Zoro, no caso, pode ir pra uns 2, talvez 3 bilhões. Sim, a do Zoro pode subir bastante também. Então, eu tô ansioso pra ver as novas recompensas do Chapéu de Palha. Inclusive, ver a cara do Shanks quando ver a nova recompensa do Luffy, dizendo no jornal que ele derrotou um Almirante. Isso, com certeza, vai agregar muito pro Luffy. Lembrando que a próxima ilha, depois de Egghead, é o Baffi, que eles já falaram, então, o Hino, e o Shanks está lá. Então, eu quero ver como vai ser o confronto depois de Egghead. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreve no canal. Falou, fui!